E aí, rede de GIP, tudo bem? A gente está aqui hoje para apresentar o GIPzão, que é um challenge integrado de GIP. Então, para começar, a gente tem cada dois raises de OJX de GIP, a gente vai entregando... Nós vamos ter uma raise FI de ICX. Então, o que vocês precisam fazer? Ah, eu dei dois raises, meu cérebro conseguiu dois raises de OJX. Uhul, parabéns, OJX, nós temos um raise de ICX de graça, vocês não vão ter que pagar a raise FI, só que isso tem que ser feito até, no máximo, dia 15 de setembro. Isso, os raises só são validos no mês de agosto e para receber só até setembro. Então, a gente conta bastante com vocês, é o nosso sistema de IPzão, que a gente vai estar rodando agora. Então, procurem trabalhar muito juntos, esse é o nosso grande objetivo, foi a grande mensagem que a gente trouxe na Conad. E a gente conta muito com vocês e GIPz é happening! Yeah! Uhul!